e primeiramente agradecer a deus agradecer a vocês acompanha meu canal graças a deus bom dia pessoal tudo bem com vocês tá tudo bem graças a deus gente o vídeo de hoje é trabalho no banho da casa minha mãe hoje graças a deus o material chegou a chuva bastante graças a deus a gente tá nem dando conta como acaba trabalhando muita chuva graças a deus né mas graças a deus chegou o material tá ali vou mostrar a areia eu vou fazer a encarnação bom tempo fazer a massa o libertear o menino para entrar para mais eu ele vim entrar para mais comigo não deixa que tá fazendo bastante graças a deus eu mandei ele e voltar para trás tava com bastante de manhã mas agora levantou o tempo ó como é que tá o tempo eu vou virar aqui a cama vou mostrar vocês como é que tá hoje oi pessoal a área chegou ó a área chegou semana tá vestiado o menino veio trazer ó eu vou dar continuada ali no banheiro da casa minha mãe minha mãe tá ali tá maravilhosa graças a deus uma barraca não tá cheio d'água choveu bastante de domingo para cá choveu bastante domingo à noite ó e como é que tá o tempo bonito né tem uma chiadinha mas a noite todinha choveu muito bem aqui ó e aí eu vou dar um pouquinho de novo e agradecendo a todos e você na tudo aqui a cada menino é essa aqui e você na tudo que tá acompanhando o canal eu abençoço a vocês não desculpa aí as palestras que eu falo as conversas tem hora que eu erro tem outro acerto é assim mesmo né sempre assim ó como é que tá o tempo bonito né tem uma chiadinha mas a noite todinha choveu aqui na gente na rede da gente aqui choveu bastante aqui em rainha de abril todo o canto aqui no sítio todo saí de rainha tô aqui no sítio dá o que cinco quilômetros de rainha para chegar aqui na casa da minha mãe agora tô aqui no sítio vou fazer o meu trabalho aqui no banheiro da casa dela agora mostrar como é que tá ali ó e aí pessoal aqui ó banheiro eu já acabei não tá tá dando de manhã deu para o meu trabalhar aí eu de um clientário e só que eu vou fazer as caladas são café tudo direitinho aqui as castas da minha ferramenta agora vou fazer a encanação deixar tudo prontinho se der for fazer um pouco de massa começar a safiar e aí pessoal como é que tá chovendo bastante gente bastante mesmo ó chuva aqui só não sei se vai dar para fazer a massa hoje ó barragem ali cheia de água e não cava lá na cachoeira ó e nunca vamo mesmo ó tudo bem bastante ó e aí não sei se ela é meu ó caramba é isso é assim mesmo né vontade de ver o primeiro de junho né meu deus é muito bem bom o bairro lá na piscina espelaram já tenta tá lá né não muita gente mas eu chupando eu chupando o chupando para tudo lá então como é que tá aí a marinha Tem pouco mais tempo eu peço desculpa aí o pessoal com o falar errado em tá se inscrevendo no canal agradeço muito um abraço a todos que acompanham o meu canal um abraço veja todo mundo feliz na vida vão se cuidando do estado desse coronavírus para receber notícias bonitas de vocês uma coisa bonita parabéns se fosse você meu canal não existia agradeço a todos já estou ali terminando a encarnação no banheiro já quando terminar assisti a mão um pouquinho eu faço um pouco de massa começa a sarrapear o banheiro já já o morro aí pessoal tá terminadozinho instalação do banheiro aqui vai vir um candice sem ainda vou cantar tá pegado como assim diz é então gente isso vou pedir um branco agora o vaso eu vou instalar só instalar ele quando eu quebrar o piso tô rindo que eu quero esse piso e fazer outro fazer o piso e bota o estado o banheiro aqui ó tudo bem feito tudo bem caprichadinho já colocou resisto aqui o resisto aqui ó tô indicando 3,4 vou ter cano 3,4 porque vamos botar uma caixa d'água ali em cima porque quando a água chegar chegar com mais força né aí aquele candale que tava aqui tá lembrando um cano aqui ó eu tirei ele aí coloquei por aqui agora um eu tô ficando novo por aqui ó tá certo ó pra ficar mais melhor né pra não revocar agora eu vou fazer a massa um pouquinho mais pra começar sarrafiado tudo isso se Deus quiser machado eu mostro coisa a você pessoal e aí pessoal eu de volta pessoal avisar vocês que não deu certo fazer o acabamento hoje o banheiro aquela minha mãe ela tá meia meia enxacada eu não quis fazer sabe meia doente pra tá fazendo zoado encostado a ela ali aí não queria fazer né vou aguardar até amanhã pra ver como é que ela vai vencer pra continuar no serviço dela mas ela tá bem engraçadeira né vamos aguardar um pouco pra ver o resultado do soro né que o doutor passou pra ela aí tá tomando soro em casa mas tá mais meia um pouquinho sabe tá meia fraca tá aquele negócio todo mas Deus é mais gente peço desculpa aí a vocês peço desculpa aí a vocês que eu tenho horas que falo errado eu falo atrapalhado viu aqui não é o cachorro da casa João Eman viu gente desculpa aí aí eu desculpa aí a vocês que tem hora que eu tô meio atrapalhado tem hora que eu errasco festa mas sim mesmo agradeço a todos que tá se inscrevendo no meu canal quem já é se inscrevido Deus abençoe a vocês fiquem todo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser gente eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui mas a imagem aqui hoje pessoal não deu certo trabalho na obra da Silênia porque eu vim trabalhando no beijo da casa da minha mãe mas não deu certo fiz a encarnação mas tá tudo prontinho só faço fazer a encarnação dos esgotos eu só vou fazer quando for fazer o piso aqui tá a imagem do restaurante da Silênia agradeço a todos quem acompanha Deus abençoe vocês vamos se cuidando dessas doenças isso vai estar demais choveu bastante tá sendo muita chuva graças a Deus já vejo que há mas aguentaram como é que tá o tempo já já pra chover mais não como é que tá viu gente graças a Deus eu abenço vocês todos fico todo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser pessoal então aí como é que dá aí essa semana eu acho semana eu vou dar trabalho não eu acho mas todo dia essa semana eu vou trabalhar aqui na pousada dependendo do que eu fizer ali ali um banho daquela minha mãe viu vou ver o que eu faço o real tá correndo muita água graças a Deus ó não tá bonito beleza gente o vídeo foi isso quem gostou deixa aquele joinha agradeço a todos fico tudo com Deus viu vamos se cuidar de uma das essas não é só que a gente que tá no mundo se tá de coronavírus meu poder de todo mundo viu Deus abençoar vocês peço desculpa que eu falo errado viu mas assim mesmo o jeito de eu conversar eu quero falar que eu sei falar não é gente peço desculpa mesmo tá até o próximo vídeo se Deus quiser gente aquele joinha ninguém esqueça não deixa aquele joinha é até positivo tchau gente tchau tchau